Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, né? E se ele foi importante pra você... Ai, tô passando aqui... De quem que é esse vídeo? Tá. Eu sou a Maria, do canal Dicas Dona Maria. Eu faço conteúdo todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 15 horas. Três horas da tarde, tá saindo um videozinho meu ali. E se ele te ajudar, você olhou e falou, opa, tem uma coisa aqui que vai me interessar muito, verdade? Então, vai lá. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Ah, eu gostei. Gostou? Então, deixa aquele comentário bacana, deixa seu joinha lá, não vai doer seu dedo, é só clicar ali, não vai doer o dedo de ninguém. Tudo gratuito, gente. Tudo gratuito, tá? Você entra lá, se inscreve, ativa o sininho, fica com vontade pra passear no Dicas Dona Maria lá. E, olha, garanto pra vocês, vocês vão achar um pontinho assim que vai servir pra você. E aí, eu vou ficar muito feliz em ter a sua companhia aqui, do começo ao fim, tá bom? E aqui, gente, hoje, hoje, nós vamos ativar os nossos algodão que tá por aqui, né? Eu falei pra vocês que eu tenho orquídeos aqui com algodão. Há uns, de quatro anos, até, acho que de três a quatro anos, eu usei muito algodão nas minhas orquídeas. Ela ajuda muito no enraizamento. Se você tiver uma orquídea que ela tá demorando, igual eu mostrei uma pra vocês essa semana, demorou demais pra sair a primeira raiz. E ela só saiu a primeira raiz, gente, água oxigenada ajudou, porque deixou úmida, mas foi o algodão com o Vita Gold. Então, foi esses três ingredientes, assim, maravilhosos. E aqui, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês que tá com resultado fantástico. A babosa, gente, a babosa é maravilhosa. Tem vídeo no canal explicando como induzir cake com a babosa. Maravilhoso. Hoje, vamos falar de algodão. Mas, primeiro, eu quero mostrar, minha filhota, lembra do meu arranjo que eu falei, gente, eu vou... eu vou deixar aqui, porque tinha alguma coisinha aqui, né, que eu queria saber a cor dessa mocinha aqui. Olha isso, gente. Começou a abrir os botões. Olha que coisa linda, que espetáculo maravilhoso. Olha só. Olha que linda, gente. Então, eu tô, assim, encantada. Sabe o que é encantada? Eu tô encantada, maravilhosamente linda, ó. Aí, aqui, tem uma coisinha bem alta aqui, ó. Aí, eu coloquei um algodão com Vita Gold. Um dia com água oxigenada, outro dia com Vita Gold. Aqui, ó, bem no pezinho desse aqui também, que já já vai abrir o botão. No cake aqui, ó, eu coloquei algodão pra enraizar. E, sim, lindamente. Mas antes, gente, olha só o que eu quero mostrar pra vocês. Replantei com flores. Olha que lindo. Olha isso, gente. Não caiu uma flor. E sabe onde eu deixo ele agora, que já passou... Vamos ver aqui, minha gente. Foi 18 do... Não, foi 13 do 2. Agora, eu posso deixar ela debaixo do orquidário. Ó. Agora, eu posso deixar ela debaixo do orquidário. Pra ela pegar chuva. Então, agora eu posso. Olha como que ela tá me agradecendo. Vou deixar essa mocinha aqui. Lindamente. E aqui, eu quero mostrar uma coisa fantástica também. Eu tinha induzido aqui com babosa, gente. Babosa. Aí, saiu um sinal. Aí, eu pensei, agora vamos esperar. Não sei se é cake, não sei o que que é. Ainda não dá pra saber direitinho o que é, gente. Eu deixo meu companheirinho aqui. É. Ainda não dá ser... Não, mas já dá sim. Olha só pra vocês verem, ó. Olha só. O aqui. Ó. É um cake induzido com babosa, pessoal. Babosa. Aí, agora. Pra induzir raiz. Aqui, eu coloquei algodão. Um dia, borrifo. Água oxigenada, 10 volume. Outro dia, eu... É. Quer ver? Eu até deixei aqui pra me mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Água com o nosso amigo aqui, o Vita Gold. Ó. Vita Gold. Vai chover já já, gente. Aí, quando isso daqui, esse algodão, tá bem velhinho, o que que eu faço? Eu vou ali fora, pego um pedacinho de babosa e prendo aqui. Gente, olha isso. Que coisa linda. Maravilhoso. Vocês lembram quando eu fiz esse arranjo na panela, né, gente? Pois é. Aí, agora. Olha o que que eu vou fazer. Vou abaixar aqui. Me acompanhem aqui. Rapidinho, porque vai chover. Olha só, gente, ó. Eu tava fazendo isso, aí eu pensei. Eu vou mostrar pros meus amigos como que eu faço. Aqui, ó, tem um, né? O que que eu faço, ó? Isso aqui é pra induzir raiz, gente. Porque isso aqui é um cake. Ele vai florir, mas é um cake. Olha só. Eu venho aqui e faço isso, ó. Ó. Molho tudo. Esse aqui é um cake, eu quero raiz. Venho aqui, ó. Molho, molho até pingar. Este daqui, ó. Tá bem altinho aqui, ó. Aí, eu coloquei também. Aí, eu faço isso. Aí, depois, o que que eu faço? É aquilo que eu falei pra vocês. O algodãozinho ficou velho. Aí, eu vou, pego um pedacinho de babosa e passo aqui e deixo ele. Gente, vocês não sabem o resultado maravilhoso. Sabe por que eu tô falando com vocês? E é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não preciso mentir pra ninguém. Agora aqui, gente, eu coloquei até um videozinho lá no Instagram. Coloquei lá no... Isto daqui é só, viu, gente? Coloquei no Instagram, coloquei lá no TikTok. Gente, vocês sabem que eu viajei final de semana e fiquei cinco dias fora. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Tinha uma folha aqui, começando a sair. Parece que não. Tinha uma folha começando a sair aqui. Aí, gente, eu comecei a olhar. Comecei a olhar, falei, meu Deus. Por que que essa folha tá comida? Olhei outra, começando a comer. Gente, eu fui olhar debaixo das folhas, eu achei quatro caramujos. Do que eu achei. Quatro. Quatro. Aí, já peguei minhas iscas, já coloquei aqui, ó. Aqui tá cheio de isca. Já coloquei aqui. E aí, eu falei, não, não vai comer. Ó, aqui tem isca. Aí, gente, esta folha aqui, ó, tá vendo? Essa não teve jeito. Eles comeram. Comeram, gente. Literalmente comeram. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, arrumei, peguei água oxigenada pura, 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 que ela tá aqui, ó. E muita gente me pergunta onde eu comprei esse frasco grande. Diz que não tá encontrando em mercado. Gente, eu encontro, eu compro na farmácia, ó. Eu compro na farmácia. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, fiz esse processo aqui. Ela pura, tá, gente? Eu fiz. Eu faço. Peguei ela purinha e peguei ela e fiz esse processo aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho que eu acho que não vai dar pra mostrar pra vocês, ó. Eu fiz esse processo aqui, ó. Ó. E até hoje eu ainda tô fazendo, tá, gente? Ó. Eu joguei ela pura aqui dentro, ó. Ó. Deixei. Deixei ela aí. Por quê? Aqui, gente, se tiver algum caramujo aqui ainda aqui dentro, que eu acredito que não tenha. Porque eu coloquei as iscas. Eu coloquei, ó. Mas tá fervendo, né? Por quê? Porque ainda ficou a mordida deles. Ficou tudo. Mas isso, gente, eu faço, não faço assim. Três vezes por dia, não. Isso aqui eu faço uma vez por dia, tá? Eu fiz isso aqui uma vez por dia, esqueço. No dia seguinte eu vou fazer a mesma coisa. E eu fiz com vocês. Vocês viram que eu coloco ela pura, tá, gente? Eu coloco ela pura. Eu não induzo ninguém a colocar. Eu coloco ela pura, tá? Então, aí eu tô arrumando aqui o algodão que tá caindo. Então, gente, veja bem. Quando foi a noite, eu coloquei lasquinhas de chuchu, de batata. E tava comido. Tava comido. Aí, isso foi... Acho que foi segunda tarde. Aí eu peguei, coloquei as lasquinhas de chuchu. Amanheceu todo mordido. Mas depois, gente, não ficou mais. Coloquei de novo as lasquinhas de chuchu, não ficou mais. Então, quer dizer o quê? Que como eu coloquei as iscas, com certeza, pegou algum deles. Ou pegou todos, né? Então, eu espero que agora ninguém venha aqui mais, ó. Fazer esse trabalho aqui, ó. Tá bom, pessoal? Gente, vai chover muito. Tá chovendo todo dia. Espero muito ter ajudado todos vocês. Fiquem todos na paz. Fiquem todos com Deus, ó. Beijo grande pra você que ficou comigo até agora. Ficou cinco minutos, ficou um minuto. Eu aconselho você a ver o vídeo todo. Que aí você não precisa de ficar com dúvida, certo? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, ó. Um beijo grande até qualquer hora. Tá bom, gente? Beijo!